Com apenas duas cores e uma técnica muito fácil, ele vai ficar super elegante. Vem aí o bolo da semana. Eu tenho aqui uma mistura de pasta americana com pasta de flores, numa proporção de meio a meio, e tenho três cortadores de flor. Eu vou fazer uma flor, que a gente quer que ela seque primeiro, pra poder colocar no nosso bolo. Então, a gente vai começar por ela. Eu vou pegar a minha pasta, vou botar o cortador por baixo, com aquele rolinho que eu tenho, que é só pra isso. Eu vou fazer uma de cada tamanho. Agora eu vou pegar um boleador e vou dar um leve movimento na minha flor. Eu vou fazer isso com as três florzinhas que eu cortei. Agora, nós vamos botar essas partes da nossa flor, pra secar. Eu tenho aqui forminhas de cupcake, forminhas de silicone, tem uma forminha de empada. A gente pode botar num potinho qualquer da nossa cozinha, num copinho descartável, aonde a gente tiver que faça esse movimento na nossa flor. Eu já vou colar a minha outra aqui dentro. Como essa aqui, ela é bem menorzinha, se eu botar aqui, ela não vai ficar com muito movimento. Então, eu vou deixar ela nesse, nessa forminha aqui, que é um pouco menor, e depois nós vamos colar aqui. Agora, eu não quero que essas pétalas fiquem muito juntas. Então, eu vou botar algumas coisinhas aqui, pra soltar elas um pouco um das outras. Eu tenho aqui pedacinhos do papel toalha, eu cortei umas tirinhas. E vou começar a colocar aqui, ó. Agora, com um pedacinho de pasta preta e um pedacinho de pasta branca, a gente vai fazer o miolinho da nossa flor. Uma bolinha aqui, com a pasta preta. Dá uma leve achatadinha aqui. Se quiser, você pode botar um pouquinho de CMC também, pra ele endurecer mais rápido. Com a pasta branca, vou fazer várias bolinhas. Pode ser até aquela mistura que a gente fez da pasta de flores com a americana. É importante que a gente faça elas, mais ou menos, do mesmo tamanho, todas elas. A gente vai botar em volta ali. Vamos fazer um miolinho, um pistilozinho, pra nossa flor, diferente. Agora, eu vou pegar o meu pincel, vou passar aqui um pouquinho de cola ou de água, e vou trazer essas bolinhas e colar aqui em volta dele. Agora, a gente vai deixar ele secando. E, na realidade, a gente vai usar, ó, o outro lado. Agora, nós vamos trabalhar a parte de baixo do nosso bolo com listras pretas e brancas, inclinadas. Só que, como eu vou colocar um segundo andar, eu preciso delimitar até onde essas tiras vão, pra que o bolo de cima não fique torto. Então, eu peguei um aro, pode usar um cortador, uma basezinha de isopor e marcar com a esteca. E marquei aqui, centralizei, medi aqui, pra ficar no centro certinho. Marquei a minha pasta pra saber aonde vai entrar o segundo andar. Agora, com um pedaço de pasta americana branca, onde eu adicionei um pouquinho de CMC. O importante é você também medir a altura. Quanto de altura tem o seu bolo e até aonde vão essas tiras. Aqui, o meu bolo tem 10 centímetros de altura. Do rixo que eu fiz até a ponta, tem 3 centímetros. Então, daqui até a base do bolo, eu tenho 13 centímetros. Então, eu vou tirar a minha tira com em torno de 14 centímetros. Agora, eu vou colar aqui no meu bolo, intercalando as cores, e elas vão ficar inclinadas. Eu vou botar elas inclinadas aqui e aqui. Venho aqui, faço uma leve pressão, que eu já vou marcar essas tiras e já sei aonde eu vou cortar elas depois. Agora, eu peguei um cortador de folha aqui, grande, e vou fazer duas folhas pra dar uma decorada aqui na lateral do bolo, onde vai ficar a nossa flor. Agora, eu vou colar aqui a outra basezinha. Eu já colei o miolinho aqui dentro. Esse foi o nosso bolo da semana, um bolo elegante, charmoso, onde você pode variar as cores e encantar os seus convidados, os seus clientes. Eu espero que você tenha gostado e até a semana que vem. Eu espero que você tenha gostado.